E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Já dizia J-Lo! Hoje é dia de conhecer mulheres ricas e poderosas. Isso até parece aquele programa de TV. Em cada país, muitas mulheres fizeram fortuna atuando em várias áreas. E eu nem preciso pedir, né? Se você curte essa série, já metralha o dedo no like! Confira agora a mulher mais rica de cada país! Hong Ha-Hui é a mulher mais rica da Coreia do Sul. Ela é viúva do ex-presidente da Samsung. E também é uma grande colecionadora de artes. Sua fortuna é avaliada em 5,9 bilhões de dólares. Maria Fernanda Amorim é viúva de Américo Amorim. E é a mulher mais rica de Portugal. Ele era dono da corticeira Amorim. Cortiça, galera! Aquele material que dá para fazer várias coisas. Com uma fortuna de incríveis 4,8 bilhões de dólares, ela também tem ativos na Galve, que é uma empresa portuguesa do setor de energia. Fan Hongui recentemente se tornou a mulher mais rica da China. Ela e seu marido ergueram a fortuna ao comprar uma pequena fábrica falida. Ela é CEO da Hengli Petrochemical. A fortuna da mulher é avaliada em 18,2 bilhões de dólares. Wendy Apelban é a mulher mais rica da África do Sul. A empresária atua em várias áreas. Além de ser uma filântropa, ela é presidente da Demandine Wine State, uma produtora de vinhos. A sua fortuna é avaliada em 2,7 bilhões de dólares. Cherry Bryson, mulher mais rica do Canadá, é acionista da Woodbride. Uma empresa que fabrica vários materiais de aplicação em diversas áreas. Sua fortuna é estimada em 12,9 bilhões de dólares. Foloruncho Alakija está envolvida em vários setores do ramo empresarial. Moda, petróleo e setor imobiliário. Isso lhe rendeu o posto de mulher mais rica da Nigéria. E é claro, uma fortuna de 2,5 bilhões de dólares. E Barbados ganha uma bilionária. Se trata da cantora Rihanna. Mas não foi só na música que ela fez uma fortuna de 1,7 bilhões de dólares. Mas graças a sua linha de cosméticos, roupas e lingeries. O bebê da Rihanna é bem sortudo. Maria Assuncion Aramburu Zabala era herdeira do grupo Modelo. A cervejaria que produz a cerveja Corona. Mas ela foi lá e vendeu a mesma. Ela agora faz parte do conselho da empresa que comprou a Modelo. Com isso, a sua fortuna é de 6,2 bilhões de dólares. Gina Hinerhart, mulher mais rica da Austrália, alavancou a sua carreira na mineração e na criação de gado. Isso após assumir a Hankook Prosperity. E ela fez prosperar mesmo. Sua fortuna de 29,2 bilhões de dólares reflete isso. Após a morte de seu marido, a indiana Savitri Jindal, assumiu a presidência da Jindal Group. Uma empresa do ramo de energia, aço e infraestrutura. Ela tem uma fortuna de 14,9 bilhões de dólares. Sandra Ortega é ninguém menos do que a filha do cofundador da Zara. Ela herdou a fortuna da sua mãe e por isso ela é a mulher mais rica da Espanha. Com uma fortuna de 5,9 bilhões de dólares. A angolana Isabel dos Santos já foi a mulher mais rica do continente africano inteiro. Ela é filha do ex-presidente de Angola e teve os seus bens congelados por suspeito de enriquecimento por meio de corrupção. Mesmo com os bens congelados, ela ainda está bem longe de ficar pobre e talvez ela não seja mais a mulher mais rica de Angola. Suzane Cletten, herdeira acionista da BMW. O seu pai ajudou a empresa alemã a sair da falência. Com a participação de 19% na montadora, Suzane acumula uma fortuna de 25,3 bilhões de dólares. E a mulher mais rica do Chile é Iris Fontibona, que está também no top 10 mundial das mulheres mais ricas. Ela e seus filhos retomaram os negócios do seu falecido marido. O principal é a mineradora Antofogasta. Sua fortuna é a de 22,4 bilhões de dólares. Tatiana Bakalchuk, antes professora de inglês na Rússia, fundou a Wild Barriers, uma das maiores varejistas do país. Vivendo de forma simples, a Rússia tem uma fortuna de 4,1 bilhões de dólares. Beatriz Dávila de Santo Domingo é a viúva de Júlio Mário Santo Domingo, o barão da cerveja colombiana. Ela detém um terço do grupo Santo Domingo que atua em vários outros setores. A sua fortuna é de 3,5 bilhões de dólares. Fran Coise Bittencourt-Meyers não é apenas a mulher mais rica da França, mas também é a mulher mais rica do mundo. Ela é neta do fundador da L'Oreal e atualmente ela é dona de 33% das ações da empresa. Isso tudo lhe rendeu uma fortuna de 70,3 bilhões de dólares. E a mulher mais rica do Reino Unido é uma das proprietárias do Bet365. Pois é, galera, esse site de aposta se tornou algo muito lucrativo. A fortuna da britânica gira em torno de 5,1 bilhões de dólares. A mulher mais rica dos Estados Unidos, Alice Walton, é filha do Sam Walton, o fundador do Walmart. Apesar de ter dado os negócios do pai, Alice prefere se dedicar à arte. Ela tem uma fortuna de 60,3 bilhões de dólares. E a mulher mais rica do Brasil, segundo a Forbes, é Lúcia Borges Maggi. Ela e seu marido fundaram a Amagi, uma das maiores exportadoras de soja do mundo. Após o falecimento do marido, os seus filhos e ela tocam um negócio. A fortuna dela é estimada em 7,2 bilhões de dólares. Em reais, dá quase 35 bilhões. Galerinha, a série de cada país está voltando com tudo. E alguns vídeos desatualizados ganharão o remake. Então deixa aí nos comentários qual vídeo dessa série eu devo refazer. Obrigado e falou!